Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema raro aqui para o canal, séries com personagens pansexuais. O que vocês acham? Você conhece alguém que é pansexual? Me conta aqui nos comentários. E se você não conhece, se prepara porque hoje isso vai mudar. Pegue papel e caneta ou então abra aí o bloco de notas do seu celular porque a lista de hoje tá grande, viu? Ah, mas fica comigo até o final, porque tem um bônus bem diferente, tá bom? Vamos lá! Vamos começar pela comédia dramática Daytime Divas, de 2017. Ela mostra os bastidores de um programa de TV ficcional no qual cinco apresentadoras falam sobre vida, amor, família, política e fofocas. Elas podem até ser amigas na frente das câmaras, mas por trás o clima é marcado por lutas de poder, problemas pessoais e muitos coquetéis. A personagem pansexual nessa história é a Kibbe Hensley. Agora vamos falar de mais uma comédia dramática, desta vez lançada em 2016. Nesta história, quando uma avaliadora de controle de qualidade, que tem aversão a correr riscos, se apaixona por um homem que vive a vida ao máximo, porque ele acredita no apocalipse, eles embarcam juntos em uma missão para realizar todos os seus desejos e vontades antes de morrer. A personagem pansexual da vez é a Karima, e se você quiser assisti-la é só procurar por No Tomorrow. Que tal eu te contar sobre uma série que teve seus episódios indo ao ar até 2019? Super recente, né? Mas antes, aproveita essa pausa aqui para você já se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. afinal, toda semana sem falta eu trago novos vídeos com muita representatividade LGBT+. E você não vai querer perder, né? A propósito, este também é um ótimo momento para você deixar o seu like nesse vídeo. Pronto, agora sim podemos continuar. E eu quero te apresentar a Nola Darling, uma mulher preta, poliamorista, pansexual e artista. Ela é protagonista da série She's Gotta Have It, também conhecida em português como Ela Quer Tudo. Esta é a história de uma mulher e seus três amantes. E ela pode ser assistida através da Netflix. Para finalizar, eu trouxe um bônus. Uma série animada que traz o personagem Roger. Que não é pansexual, mas sim hominissexual. Uma nomenclatura com um conceito que eu gosto muito. Se você não sabe ainda o que é hominissexual, clica aqui no card que eu te explico tudo. Este desenho premiado se chama American Dead e é uma sitcom sobre as aventuras aleatórias de Stan Smith. Um agente conservador da CIA lidando com a vida familiar e mantendo a América segura. Tudo da forma mais absurda possível. Bom, censuradas, eu espero que vocês tenham gostado da lista de hoje. Se você chegou até aqui, comenta bônus para eu saber, tá bom? E se você quiser receber vídeos extras exclusivos, é só clicar no botão Seja Membro que está aqui embaixo deste vídeo, tá bom? Te vejo por lá, um beijo e até logo. Tchau.